Não vai falar sério. Não, eu espero que o Márcio... Eu tô falando sério, eu tô falando sério. Tá falando sério. Cadê o... Ô, Dixon, cadê o Maurício aí, tia? Ah! Gabriel Grando fica ou tá fora do Grêmio? Pra mim fica. Mas tá dois contra um, cara. Não, cara, tá dois contra dois. O do Marcinho não vale. Ô, professor! Tu decide aí se o Grando fica ou vai embora, viu? Porque o Maurício sumiu. Vai entregar a corda-camisa. Aê! Entregou a corda-camisa. Entregou a corda-camisa. Aí, fica da vez mais. Eu gostaria de uma análise sincera. Não, 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 eu vou deixar o Grando pra ficar. Tá que fica, cara. Eu gostaria... Por que que fica? Porque eu gosto muito dele, pra mim ele é titular do Grêmio. Tu gosta dele e tu vira brother dele, meu. Exatamente. Viraria, brother. Compre um Fletch, compre um Fletch e mora com ele. E o Joel? Acho que ele mora em Fletch. E o Joel como é que fica? O Joel é brother, né? Olha os emojis lá em cima. É, tem emojis lá em cima, é verdade. Pra que que serve aqueles emojis lá? É pra avaliar a tier list. Sem óculos eu não vou deixar nenhum. Laterais. Reinaldo. Fica. Teste. Teste. Marcinho. Teste. Reinaldo será testado. Mas eu não vou ganhar nenhuma, velho. Não vou ganhar nenhuma. Cuiabano. Cuiabano. Teste. Fica. Teste. Marcinho. Fica. Dois fica, dois testes. Pera aí. Não vai dar espaço pra todo mundo. Vai, claro. Sempre dá. Fica ou teste, Cuiabano? A gente precisa definir. Teste. Nicolas. Teste. Marcinho. Fica. Pra mim é fica. Vai, professor. Análise sincera ou honesta. Teste ou fica? Youtube.com.br Rádio Grenal. Teste. Teste. Foi bom, velho. Fábio. Lateral direito. Fora. Fábio fica. 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 Que fica, Edu? Não, peraí. Fica. Por que tu fala rindo, Marcinho? Eu quero que tu... Não, eu tô rindo da piada anterior. Não, não, não. Não teve piada anterior. Tô rindo porque o Edu ficou desapontado anteriormente. Eu tô querendo o Márcio Leandro, o analista, o pós-graduado em futebol, não o colorado corneteiro. Se eu quisesse, eu tinha que dar aula de... Cuiabano. Hã? Não, Fábio, perdão. Fica. Fica, teste ou fora? Meu, Cuiabano? Fábio, Cuiabano já tá de teste, velho. Pô, tô tentando não falar palavrão, mas os caras me irritam, velho. Bora, Marcinho. Não, o Fábio tá bom, fora. Tá fora. Boa. Muito obrigado. Fora. O Grêmio tem que contratar, gastar dinheiro, Grêmio. João Pedro. Fica. 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 Esse aí, me servia pra ser reserva do bus. Ó. Agora, Rodrigo Eli. Fica. Fica muito. Rodrigo Eli não foi ele que fez pênalti no... No Nino, no primeiro jogo da estreia dele. Foi, foi. Fica. Fica. Muito bom zagueiro. O juiz não marcou. Fica. Sorte. Mas fez pênalti contra o Fluminense na volta também. Na volta também, né? Fica. Tá, fica. Vamos lá, Chaylor. Sabe jogar. Zagueiro, Natan. Fala em Gula. Natan fica. Natan é o jovem, né? Sim. Fica. Natan Felipe. Eu acho que todo jovem merece sempre mais uma chance. Dois fica, um teste. E aí, Marcinho? Fica, fica. Fica. É jovem. Natan Felipe fica. Agora temos Pedro Jeromel. Fica. Independente? Não. Fica com uma redução salarial. Significativa? Bem significativa. Mais de 50%. Nesses moldes, pra mim, é fica. Nesses moldes, pra mim, também é fica. Marcinho? Capitão, né? Capitão, não. O Jeromel é um baita jogador. Tem que ficar. Não ganhando o que ganha. Não bota. Não inventa historinha, velho. Sai cinco horas, mano. Walter Kahneman. Fica. Kahneman, pra mim, fica muito. Esse aí, muito amarelo. Toma muito amarelinho. O mercado tomou o mesmo número de amarelo que ele na temporada. Mas aí, é que o mercado já renovou agora. Não tem o que fazer. O Kahneman. Ah, eu... Teste. Vou testar o Kahneman. Vou testar o Kahneman. Eles querem me irritar, né? Bruno Uvini. Fora. Mas já tá dentro. Não importa se você renovou ou não. Não é a nossa opinião, velho. Fora. Se nós mandamos aqui pro Guerra, brincar disso. Podemos. O Guerra deve estar olhando aí. Podemos. Fora. Desculpa os palavrões, mas os caras me irritam. Bruno Uvini, fora. Se estivesse aqui no meu lugar, você ia falar mais palavrão que eu. Bruno Alves, fora. Dentro, fica. Marcinho. Fora, fora. Fora. Ah, cara, eu acho um bom reserva. Quando chegar no meio campo, vai ser legal. Bruno Alves, pra mim, é fora. Duduro. Fica. Fica. Marcinho. Bruno Alves. Bruno Alves, velho. Fora. Dois a dois. Professor, vai. Fora. Esse não dá pra identificar o time. Ele tá equilibrando. Gustavo Martins. Fica muito. Fica. 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 Abrindo. Aí parece que tá parecendo o programa do Rodrigo Faro. Fica, fica. Não, parece aquele da cabine aí. Ai, cavalo. Matias Vigiaçante. Fica. Fora. Fica. Que isso, cara? Fora. Fica. Fica muito. Não, esse aí fica, né? Mas vai ficar um tempo fora por causa da Copa América, né? É bom lembrar. É verdade. Você inventa história. Felipe Carbajo. Fica. Fica. Fica, viu, velho. Tão patifando, velho. Faltou tamanho. Ah, é. Não cresceu. Configurações lá. Configurações. Falei que não ia dar certo, velho. Não dá pra ir na corzinha ali e aumentar. Não tem uma barrinha de aumento ali. A gente diminuiu a foto, mas daí acaba descendo. Olha, se tu não clicar em nenhum e botar só no outro. Baqui corneta, velho, ao vivo. Felipe Carbajo. Carbajo tem. Fica. Fica. Sabe jogar, mas tem que dar uns tapas na orelha, né? O Uruguai é que não corre muito. É, a partir de agora eu quero ver o que eles vão fazer. Tapa na pantera. O Natan Pescador. Muito boa. Fora pra cacete. Natan, teste, teste. Fora. Fora as ganhas. Pepe. Fica. 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 Esse aí me servia no Inter, hein? Ah! Viu só, cara? Ah, parabéns! Viu só? Parabéns! Viu só, Gabriel? Viu só? Parabéns. Ronaldo. Fica. Ronaldo é o moleque jovem. Fica. É jovem, tem que ficar. Franco Cristaldo. Fica. Mesma situação do Carbajo. Do Cristaldo. Fica, mas com aquela... Bafo na nuca. Fica. Aquela conversa. Mas precisa... Precisa passar no hemocentro e receber sangue. É, precisa reagir. Receber. É muito frio. Everton Goldino. Fica. É, bom de grupo. Fica. Pode roubar a bola pra caralho. O que isso aqui significa o teste? O cara precisa jogar no... Precisa se provar no gauchão. Depende. Se for no João Teber, é complicado. É. Fica. Galdino fica. Galdino é o canhoto que bate... Ferreira. A Fuera. Tchau pra ti. Ferreira, pô... Vai-te embora. Podia ser reserva do Wanderson. O problema é que o Grêmio tem 35%. Não é nada. Preciso perguntar... Não é uma Fuera muito, né? Sobre o Paraguaio. Aproveite de... Juan Manuel e Turbi. Eu só quero fazer um parênteses que eu tô falando aqui com o Neyzinho, o cara que comanda o brechó do futebol. Ney Martins Neto. E apareceu uma regata do Grêmio, aquela da Topper, que não sabe se é jogo ou GG, mas eu já falei, é minha, pode ficar. Comprei, fiz essa pechincha no brechó do futebol, o melhor local pra você comprar sua camisa de futebol. Seja ela de qualquer time. Juan Manuel e Turbi. A Fuera. Deu pra ti. Não joga nada. Juan Manuel e Turbi. Ah, te rola pra ti. Você tá louco. JP Galvão. Fica muito. Teste. Fica muito. A Fuera pra mim. Sete gols na Libertadores. Teste, JP Galvão. Teste. Dois testes, um fórum fica, vai pro teste. Lua Guilherme. Fica! 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 Teste. Fica! Fica! Teste, né, Dudu? Ele precisa se provar, Dudu. Era nem pra ter vindo. Não tinha provar nada pra ninguém. Teste. Fica. Marcinho? Teste. Tá, teste, é verdade. Jonathan Robert. Fica. Fica. Teste. É, tem que ver. Teste também. É, teste, teste, que tem que ver se ele vai conseguir jogar, né? Ele tá sendo preparado pro galchão, né? Por isso que ele não jogou as últimas rodadas do Brasileirão. Já tem condições. Então vai ser testado. Então vai ser testado. Fisicamente. Isso. Nathan Fernandes, nem precisa se falar, fica muito. Esse aí fica. Fica, né? Esse aí. É a moedinha aquela do Grêmio, chequezinho, que é ele. André Henrique, que não tem definição ainda se fica ou vai embora. Fica, fica. É jovem? Muito. Tem 21, 22 anos. Então fica. Fica. Bota no fica, velho. Lucas Bessozzi. Lucas Bessozzi. Teste, cara. Não, fora. Teste. Fora a FU. Teste. Por que fora a FU? Porque não jogou nada. Contra o Cap, jogou bem aqui, meu. Bertolio. Tu não quer testar ele? Ele lembra o Bertolio? O Bertolio aqui, ele vem e enganou. Testar ele no galchão. Ele faz teste na noite. Bota jogar no galchão, meu. Então fora. 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 Dois fora, um fica e um teste. Não, teste. Então, vovô no teste. Dois a dois. Não, pode mudar o boto. Pode sim. Tu botou o Bertolio ali na... Tu quis mudar o regulamento do outro, velho. Teste. Ninguém quer pular o muro pro teste? Não. Marcinho não quer testar o Bessozzi? Não. No Inter, por aí. Não. Cadê o Maurício? Que produtor é esse, velho? Professor, escolhe se o... Deixa o... Se o Bessozzi vai embora ou... Teste. Deixa o Gisele Oliveira. Foi embora. E... Fica. Ora concorda. Renato, fica. Fazer teste no galchão. Fica Renato. Vamos testar ele. Fica muito. Se ele merece ganhar um milhão e oito centros. Fica muito. Vamos lá. Ficou, ficou. Ficou. Vamos lá. No fica. Kaique. Gabriel Grito. João Pedro. Temos... Rodrigo Eli. Natan. Jeromel. Kahneman. Gustavo Martins. Vija Sante. Carbagio. Pepe. Ronald. Cristaldo. Galdino. Natan Fernandes. E André Henrique. Teste no galchão. Reinaldo. O Bruno Alves. JP Galvão. Luan. E Jonathan Robert. Fora. Fábio. Bruno Vini. Lá fora é muito forte. É o Bruno Alves ali? É o Bruno Alves. Então quem é que vai fazer teste no galchão? É o Cuiabano. Isso. Cuiabano. Teste no galchão. Bruno Alves está fora. Natan Pescador fora. Ferreira fora. Iturbi fora. E Beçose fora. É loucura. Beçose fora. Beçose tem que ser testado. É loucura. Beçose fora. Não sei se teremos tempo de fazer o do Inter hoje. Ó, o professor mudou de voto. Botou o Beçose para teste. Boa. Muito obrigado, professor. Este foi o tier list do Grêmio em youtube.com barra Rádio Grenal. Tu concorda com isso que a gente fez? Tu ouvinte? Tu mesmo. Está nos ouvindo aí? Está no carro? Está em qualquer lugar? Então faz o seguinte. Manda para a gente em youtube.com barra Rádio Grenal ou no ddd51999194808. Que a gente vai para o intervalo na volta. A gente repercute.